Bilitz-Hausstaten é um tenebroso hospital que foi construído no final do século 19 na pequena cidade de Bilitz na Alemanha. A princípio ele foi usado para tratar pacientes com doenças graves como a tuberculose que na época era uma sentença e não tinha cura. Posteriormente serviu também como sanatório e de 1914 a 1918 tratou os feridos da primeira guerra mundial. É um complexo enorme formado por 60 prédios. E na época da primeira guerra quem passou por lá também foi nada mais nada menos que o ditador Adolf Hitler. Após ele ter sido cegado por um ataque de gás britânico e ferido na perna durante a batalha de Somme. Durante o curso da segunda guerra mundial o Bilitz-Hausstaten também serviu para tratar os feridos nazistas. Quando a segunda guerra chega ao fim o hospital foi ocupado pelos russos e ele passa a ser usado como um hospital militar soviético. Mas nos anos 2000 o hospital foi completamente abandonado. Hoje o hospital está em ruínas com as camas enferrujadas, os corredores vazios, as paredes pichadas e ele serve para exploradores urbanos fazerem as suas explorações macabras. Mas ele também foi usado para a gravação de alguns filmes como O Pianista de 2002, Operação Valkyria de 2008 e até mesmo para gravar algumas cenas do filme O Exorcismo de Emily Rowe. Muitos exploradores urbanos relatam avistamentos estranhos nas ruínas do Bilitz-Hausstaten. Muitos afirmam terem visto a figura fantasmagórica de uma enfermeira e outros viram espectros de soldados alemães. Há uma lenda que diz que em um dos prédios ele foi utilizado para fazer experimentos médicos bizarros em prisioneiros da primeira guerra. E também se ouvem muitas vozes e ruídos inexplicáveis. O hospital ele aparece em um episódio da série americana Ghost Adventures. E a equipe relata que durante as gravações eles tiveram contatos com inúmeros espíritos. Inclusive um de uma mulher que disse que foi internada nesse hospital contra a vontade dela com alegação de que ela estaria louca. Houve um paciente psiquiátrico que fugiu do hospital de um dos prédios que era conhecido como Alos 13. Ele ficou escondido na floresta porém ele foi encontrado sem vida semanas depois. Dizem que depois deste ocorrido esse paciente foi visto perambulando muitas vezes pelo hospital. E ele é visto até os dias de hoje. Um fato curioso também que aconteceu nesse hospital é que em 1930 o serial killer que ficou conhecido como vampiro de Dusseldorf ou monstro de Dusseldorf, Peter Curtin, foi preso nesse hospital. Ainda agora pelo hospital. Ainda no relacionamento. O hospital de Oceano. Ainda no relacionamento. O hospital de Oceano. Comparência. Um suspect.